Música PIS começou hoje a pagar o abono salarial para quem recebe até dois salários mínimos. Tampinhas plásticas por bengalas. Iniciativa do Hospital Ernesto Tornelis vai auxiliar na capacitação de deficientes visuais. Volta às aulas. Reajuste do material escolar pressiona o orçamento familiar no retorno das férias. Operação policial investiga irregularidades na locação de imóveis por órgãos públicos da capital. O Canal Aberto está começando. As nuvens aparecem em grande quantidade nesta tarde em Porto Alegre e região metropolitana, mas sem chance de chuva. O calor vai arrefecer e as temperaturas vão ficar entre 21 e 29 graus na capital. Muito bem, boa tarde. Olá, boa tarde. Milhares de trabalhadores têm o direito de sacar o abono salarial, um benefício pago a quem recebe até dois salários mínimos. E esse dinheiro extra vem ajudando muitos brasileiros a fecharem as contas. O benefício é destinado a quem recebe até mil oitocentos e setenta e quatro reais por mês. A graninha extra chega sempre em boa hora. Ele me ajudou, sim, me ajudou bastante, com toda certeza. Sempre é muito bem-vindo. Valeu, eu usei para comprar umas coisas que estava precisando. Para receber o abono, o trabalhador precisa se enquadrar em algumas exigências. Ter inscrição no PIS há mais de cinco anos, trabalhar com carteira assinada no ano anterior por mais de 30 dias e que a empresa esteja em dia com a entrega da RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais. A remuneração extra vai depender do tempo trabalhado no ano base, mas não ultrapassa o salário mínimo de 937 reais. Como sacar o benefício, o especialista esclarece. O saque do abono pode ser realizado mediante o cartão cidadão, nas agências da Caixa Econômica Federal ou na lotérica. E se o trabalhador não tiver o cartão cidadão, ele tem que ir com a CTPS, documentos pessoais, na agência da Caixa Econômica Federal para poder efetuar o saque e fazer a consulta no seu PIS. O abono do salarial do PIS é anual e o prazo máximo para o saque é o dia 30 de junho. Se o trabalhador não efetuar o saque, esse valor é depositado numa conta do Fundo do Amparo ao Trabalhador e não tem estorno. No site do Ministério do Trabalho, é possível consultar mais informações sobre o PIS e o calendário de pagamento. Enquanto crianças e adolescentes ainda aproveitam os últimos dias de férias, pais responsáveis já preocupados com a compra do material escolar para a volta às aulas, começam a procurar lojas e pesquisar preços. E um detalhe, eles vão encontrar produtos mais caros do que no ano passado. Uma pesquisa feita pelo PROCON de São Paulo analisou cerca de 200 itens e constatou aumento de quase 13%. A reportagem é da UPF-TV, emissora da Universidade de Passo Fundo. O consumidor que ainda não fez as compras de material escolar pode ir se preparando. Os produtos tiveram um aumento real de 12,97%. E só o papel subiu 40%. A partir de junho, julho, ele veio aumentando gradativamente, né? Até o final do ano, ele já tinha aumentado pertinho de 40%. Estamos a um mês da volta às aulas. Situação que faz crescer o número de pais e responsáveis, atrás do melhor preço e, de preferência, o melhor produto. A Marli está com o filho no nono ano do ensino fundamental. Ela tem o privilégio de adquirir menos material do que outras mães com filhos na educação infantil, por exemplo. Mas mesmo assim, de lista na mão, ela não deixa de procurar as melhores ofertas. Para facilitar a nossa economia nesses dias aí que está meio difícil, né? E o que você sentiu assim de preços? Olha, mudou bastante. O aumento foi uns 12, 15%. E você está nessa faixa? Isso, e daí eu estou adiantando a lista de material já para deixar o começo do ano já bem tranquilo daí. Se o aumento de 40% no papel vai refletir na compra de cadernos e livros, os outros produtos como mochilas, canetas, borracha, lápis, apontador e tantos outros também serão afetados, como já vimos. Isso tudo teve uma troca de tabela a partir de... Agora, no final do início do ano, isso não foi repassado ainda, tá? Porque a maioria já comprou, a gente já comprou, já tem estoque, né? Mas a partir do novo pedido, isso vai vir com aumento. Eu não diria 13%, mas eu diria assim uns 7, 5 a 7% de aumento. Então vai algumas dicas. Veja o que pode ser reaproveitado de material do ano passado. Troque livros e materiais com os colegas dos anos avançados. Participe de compras coletivas, se possível. E não deixe de pesquisar, seja na loja, por telefone ou até mesmo pela internet. A Polícia Civil realiza a Operação Full House. O objetivo é investigar possível prática de crimes contra a administração pública e delitos licitatórios a partir de contratos de locações de imóveis efetuadas pela FASC da capital. Investigações que tiveram a colaboração do Ministério Público de Contas do TCE levaram à constatação de que pelo menos um deles teria sido alugado por valor incompatível com os preços de mercado, como abrigo residencial para crianças e adolescentes. Segundo a polícia, o processo não seguiu os trâmites legais e pode ter havido desvios para agentes públicos envolvidos. Documentos em empresas e residências foram apreendidos e estão em análise. São 19 dias de governo e diversas polêmicas. Para combater o rombo financeiro do Executivo de Porto Alegre, o prefeito Nelson Marquesan vem promovendo cortes em diversas áreas, mas as medidas dividem opiniões. O prefeito Nelson Marquesan Júnior tem um desafio, colocar todas as contas na ponta do lápis, o que significa saber cada centavo que entra e sai dos cofres do município. Tarefa nada fácil numa cidade tão grande quanto Porto Alegre, que tem quase um milhão e meio de habitantes. Para o novo prefeito, a situação econômica do município é uma das mais delicadas entre as capitais brasileiras. Com um rombo de 350 milhões de reais deixado pela gestão anterior, a crise em Porto Alegre chega até a ser pior do que a enfrentada pelo próprio Estado. E para virar o jogo, a aposta de Marquesan é cortar gastos. Na primeira semana, ele suspendeu o pagamento de despesas antigas por 90 dias, até que se faça um pente fino. Também exonerou cerca de 300 dos mais de mil cargos em comissão. Outra estratégia é a reforma administrativa. Em uma sessão tumultuada, a Câmara de Vereadores aprovou no início de janeiro a extinção de 16 secretarias e a criação de outras nove. Nós tínhamos 37 orientações, 37 secretarias, órgãos com status de secretaria. Então nós diminuímos isso para que a gente possa ter uma referência, uma resposta mais rápida em 15 secretarias e também agora estamos reestruturando o segundo nível, os terceiros níveis das secretarias. O sindicato que representa os servidores do município diz não ter sido consultado sobre as mudanças e ainda não teve um encontro formal com o prefeito. O diretor-geral teme que a falta de diálogo e a precarização dos direitos do funcionalismo marquem de forma negativa a nova gestão. Ele encaminhou projetos para a Câmara de Vereadores sem fazer uma discussão com a sociedade, sem fazer uma discussão com os trabalhadores, apontando para um descaso aos direitos dos trabalhadores. Nós entendemos que ele está fazendo uma política de terra arrasada para retirar direito dos trabalhadores e prejudicar também os usuários de todas as políticas públicas na cidade. Independente das divergências, a recepção nas ruas nesses primeiros dias de governo tem sido positiva. Eu acho que está dentro da expectativa do que ele falou ao longo da campanha. Eu acho que está bem. Eu estou gostando. Eu vi umas notícias no Facebook, não sei se procedem, mas até agora é ok. Segundo o ex-prefeito José Fortunati, a dívida que foi deixada com fornecedores da capital chegou a 139 milhões de reais. No balanço da gestão anterior, apresentado pelo ex-chefe do executivo do município, consta uma redução de gastos também superior a 130 milhões de reais em relação a passagens aéreas, veículos, locados e serviços extraordinários, entre outras despesas. E o Parque da Redenção, já tradicional ponto de encontro de Porto Alegre, recebe ao longo do dia muitas atividades do Fórum Social das Resistências. Nesta manhã, a plenária sobre direitos humanos começou com uma apresentação de um grupo de crianças indígenas. Ao lado, outra roda de conversa sobre perda de direitos e a importância do Sistema Único de Saúde. Ainda na Redenção, também são realizadas oficinas que debatem políticas públicas e economia solidária. O Fórum quer estimular reflexões coletivas, fortalecendo o movimento de resistência no Brasil, na América Latina e no mundo. O evento é realizado em diferentes espaços da capital até o dia 21 de janeiro. O presidente da Fundação Peratini, Orestes de Andrade Júnior, se reuniu na tarde de ontem com o Procurador-Geral de Justiça em exercício, Paulo Emílio Barbosa, e garantiu a preservação do acervo histórico de áudio e vídeo da TVE e da FM Cultura. O dirigente descartou a hipótese de se desfazer do material arquivado e afirmou que ele seguirá público. A extinção da Fundação Peratini também foi discutida no encontro que ocorreu na sede do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Daqui a pouco, campanha de auxílio aos cegos incentiva a responsabilidade ambiental. E em instantes, beneficiários sofrem com a falta de medicamentos gratuitos nas farmácias da capital. A quinta-feira tende a ser ensolarada, a parcialmente nublada, no Estado. O céu vai nublar aos poucos com o passar do dia no norte, mas sem chover. Em Caxias do Sul, a máxima não passa de 25 graus. No oeste, a nebulosidade é baixa e o sol predomina. Em Uruguaiana, a máxima chega a 32 graus. Céu limpo também no centro do estado, com calor que diminui pela noite. Faz 29 em Santa Maria. E na região sul, muito sol e tempo agradável. Em Bagé, a máxima chega a 30 graus. A Biblioteca Lucília Minsen, da Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre, está com uma programação de verão especial para crianças a partir de 5 anos. Entre as atividades estão muitas brincadeiras, contação de histórias, oficinas lúdicas e até um piquenique. Outra atividade que acontece durante o período é a visita guiada pela contadora de histórias, Maria Helena Ramalho. Podem participar crianças a partir de 7 anos. Informações e inscrições pelo telefone 3225-7089. O custo é de R$ 10,00 com material incluído. Quem utiliza as farmácias municipais da capital pode ter dificuldades na hora de retirar os medicamentos. Alguns estão em falta e devem chegar às prateleiras somente no final do mês. No total são 10 estabelecimentos que distribuem remédios gratuitamente para pacientes do Sistema Único de Saúde. Na entrada da farmácia do Centro Modelo de Saúde, há uma lista com os medicamentos em estoque e os que estão em falta. Esta dona de casa, há duas semanas, não encontra os remédios prescritos para doenças como pressão alta, diabetes e anemia. Eu acho isso aí um abuso, né? Acho horrível. O pobre tem que desembolsar hoje, mas já gastei R$ 69,00, só em remédio. As farmácias municipais distribuem 130 tipos de medicamentos. Pelo menos 37 estão em falta. Segundo a prefeitura, o desabastecimento é consequência do atraso na liberação de recursos na ordem de R$ 1 milhão pela gestão anterior. As empresas que nos entregam os medicamentos têm um prazo legal para essa entrega, que depende da logística deles. Eles têm 15 dias para entregar essa compra. Então a gente vai ter esse período com algum grau de desabastecimento de alguns medicamentos. Para evitar que o problema se repita, a Secretaria Municipal de Saúde já autorizou a liberação de R$ 750 mil para a compra dos medicamentos de fevereiro. E o Hospital Ernesto Dornelis se somou a uma campanha para ajudar a Associação de Cegos do Estado. O meio de usuários da instituição, funcionários e comunidade em geral contribuíram com doação de tampinhas. São vários pontos de coleta dentro do hospital, facilitando a participação dos funcionários e também de pacientes e visitantes. No ano passado, em três meses, eles arrecadaram 140 quilos de tampinhas para ajudar na campanha de brinquedos para o Natal das Crianças no Instituto do Câncer Infantil. Desta vez, a beneficiada é a Associação de Cegos do Rio Grande do Sul, para a compra de bengalas, que serão usadas nas oficinas de orientação e mobilidade. Que é a oficina onde os alunos aprendem a usar a bengala, as técnicas de uso da bengala, para exercer o seu direito de ir e vir, ter a sua autonomia de deslocamento, sua independência. O Hospital Ernesto Dornelis se soma a várias entidades que estão coletando as tampinhas para a compra de 100 bengalas. Em três dias de divulgação da campanha, a gente já arrecadou mais de 10 quilos de tampinhas, né? É o descarte correto e de saber que a gente pode fazer muito com tão pouco, né? O José Antônio é colaborador das campanhas de tampinhas há bastante tempo. Em casa e no dia a dia, já se tornou um hábito dar também um destino social a estes resíduos. São várias ONGs hoje reunindo tampinhas, e nós inclusive nos cobramos, né? Quando a tampinha fica na casa rolando, né? Enquanto a tampinha no andar de cima, a gente traz, recolhe, nós temos um espaço específico para isso. Nós temos um lugar praticamente na saída, na garagem, então a gente passa, recolhe a caixinha ou a sacolinha e já traz aqui para o hospital especificamente. E há 35 anos o Brasil perdia a pimentinha Elis Regina, uma das maiores estrelas da música popular brasileira. Nascida em Porto Alegre em 17 de março de 1945, em apenas 18 anos de carreira, vendeu 4 milhões de discos. Elis Regina ficou conhecida aí por sua qualidade vocal e intensa presença de palco. E é com ela que a gente encerra o canal aberto de hoje. Águas de Março, do maestro Tom Zubin. Em seguida vem Plano de Jogo, mais informações na segunda edição, às 15 para 7 da noite. Boa tarde. Boa tarde. É madeira de vento, vão botar ribanceira, é o mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a figa, é o vão, festa da cunheira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março. É o fim da canseira, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira.